e hoje nós vamos aprender como fazer uma mini composteira com os três baldes eu vou ter um balde que vai ser o fundo do da composteira nesse balde eu não mexo e nada aqui o balde do meio eu vou furar embaixo a tampa do primeiro balde vai ser vazada tá certo e ele vai estar furado embaixo para passar o churume a mesma coisa no outro balde eu vou furar também e vou também na tampa do segundo balde fazer o recorte para colocar o balde de cima e a última tampa vai ficar intacta coloque a linha aqui e então uma tampa sem nada normal e um dos baldes vai ser o fundo esse eu não vou furar embaixo vou só cortar a tampa dele então salvei uma tampa e um balde e os outros e hoje eu vou tanto recortar quanto furar e aí eu furei a parte de baixo note que eu deixei um espaço aqui que é onde a tampa vai vai pegar tanto vai pegar aqui assim então não adianta furar aqui nesse cantinho e agora o que eu vou fazer eu vou cortar a tampa duas delas para combinar com essas duas partes de baixo já até apaguei o fogo baldes dois baldes furados embaixo duas tampas recortadas bom tá terminado dois baldes furados duas tampas cortadas um balde inteirinho para segurar o líquido como que eu monto primeiro balde a tampa cortada segundo balde outra tampa cortada e finalmente o terceiro balde com a tampa inteira compostar é uma terapia é um ato de prazer e é cidadania para compostar